Bom, depois do lago 11, do lago 10, plataforma de madeira, lago 9, plataforma de madeira, entrada do artizinho, mais uma caminhada, lago 8, agora nós vamos mudar um pouquinho o percurso aqui para passar em outra plataforma de madeira e mais um lago que seria o décimo primeiro. Vamos ver então, ali tem a entradinha da plataforma de madeira, a plataforma que entra no meio da mata e nós vamos passar, eu vim de lá, onde tinha aquele pontinho de ônibus ali, que não é ponto de ônibus não, tá, e já vamos entrar aqui para o meio da mata, aqui foi onde eu vi as famílias de Dears, porque entra bem no meio da mata mesmo, eles costumam ficar por aqui, vamos ver se a gente dá sorte de pegar isso por aqui de novo, mas é essa plataforma. É, eu acho que hoje eles não vão dar as cara para mim não, porque mesmo quando eles estão aqui, é muito difícil de ver, porque eles ficam paradinhos, quietinhos, sem fazer nenhum barulhinho, e só se você estiver olhando para eles mesmo para você ver, mas vamos lá, não foi dessa vez, eu tenho a foto, posso botar para vocês. Pronto, chegando agora no lago 11, 11, fora aquele lá que nós vimos um pouquinho de lado, dá uns caminhos lá, 11 lagos, tá aí, mais um para a gente caminhar ao lado e chegando, voltando já. Agora, o caminho é bem parecido, não vou mais adiantar muito não, não vou mais filmar não. Fica por aqui, até quando a gente estiver chegando lá no carro. Um local interessante, um jardim de samambaias, olha que lindo. Isso é uma homenagem a Elaine, que gosta das samambaias, vai embora. Ainda continuando o jardim das samambaias, mais um pouquinho aqui, estou quase chegando na pracinha. Chegando aqui na ponta da pracinha, vamos sair daquela passarela, atravessar essas ruas. Olha o hidrante aí, o famoso hidrante dos filmes, dos desenhos. É, vamos seguir por aqui agora, que a gente vai chegar naquela pracinha ali. Chegando na pracinha, nessa pracinha o pessoal tem aula de adestramento de cães. Olha lá, a mulher está soltando os cachorros, para poder brincar com eles. Nessa pracinha também tem essas marcas aqui, que são por jogo, de um jogo diferente aí. Que o pessoal joga aqui, é um martelinho. Eu já tinha visto japonês jogar. Aqui a gente fazendo aula de ginástica, mas com um professor particular. E tem, aqui tem esse jogo, uma vez por semana, tem um, jogam entre os homens e jogam entre as mulheres. Cada uma faz um campinho, um perto do outro. E eles praticam com martelinho e várias bolinhas. E eles vão tentando acertar uns golzinhos lá. E um tira a bola do outro do rumo, e assim vai. É um jogo que eu tinha visto, era só japonês jogar, mas aqui eles também jogam tudo americano. Não é japonês não. Voltando então, aqui nós pulamos o lago 7, o 6, o 5, o 4, e vamos de volta para o lago 3 agora. Ele para, o pessoal para para a gente passar. O pedestre sempre tem para ver a referência. Referência. E aí. Esse é o cardeal, cadê ele? Sumiu, olha ele, esse é o cardeal, sumiu. Esse é o Bicudo, terminando o lago 3 e entrando para a passarela, para seguir para o lago 2, logo aqui na frente, depois dessa passarela. Não mostrei ainda, mas tudo por aqui é iluminado, sinalizado, tem luzes embutidas no chão, não dá para ver aqui agora, mas de noite fica fácil de ver. E tem postes também, os postes nesse trechinho aqui não tem poste, só tem as do chão, mas nas outras que eu vi lá, aquela passarela grande que a gente foi para o lago 11, tem postes de tempo em tempo, vocês vão reparar quando eu estiver andando lá, eu esqueci de detalhar para vocês. Mas está aí, estamos chegando agora no lago 2. Aventando bastante agora, mas chegando no lago 2. Voltando ainda na passarela agora, para o lago 1, o pessoal passa, dá sinal que está indo com bicicleta, está aí chegando, passando o primeiro casal, com bicicleta também de aluguel, e a cadeirinha para as crianças, para levar as crianças. Então, não tem desculpa, tem criança, pode vir, que tem também. Aqui lá o pessoal que faz fotos de pássaros, ó, vem fazer aqui. Aqui passando pelo lago 1, que é aqui logo depois do canal, mas nós estamos longe ainda. E eu vou passar pelo centrinho agora da cidade, vou mostrar o lado do centro para vocês. Mas também faz parte do meu caminho. De vez em quando, quando tem que passar no banheiro, tem que vir para cá. Aqui já é a ruazinha do Hotel Boêmia, e lá na frente o lago 1, que é o lago do centro. Celebration Boêmia Hotel. Eles falam celebration porque tem um hotel desse também, lá no centro da cidade. Também tem um Boêmia, Orlando, downtown. Aqui é a ruazinha, onde tem os restaurantes, Starbucks, cinema, piscininha de criança. Vamos passar lá. E o lago 1, que é a nossa referência aqui. O rapaz que estava pescando lá, do outro lado, agora está pescando aqui. Aqui tem música. Também na rua. Essas são caixas de som que fica tocando música. Enquanto a gente está caminhando, a gente também... Pois é, fica a musiquinha tocando aqui. O lugar, além de tudo, tem música ambiente. Vamos passar por lá. Aqui tem umas cadeiras de balanço que estão dando sopa. Vamos ver se eu chegando lá ainda está com um lugar para passar. Agora aqui, ixi, a piscininha desligou por um pouquinho. Não é por muito tempo não, mas a gente já liga de novo. Ali estão tentando festa lá no Starbucks. Barulho. E esse é o aniversário de alguém. E aqui, o lugar para a gente dar uma relaxada nessas cadeiras aqui, depois dessa andada toda. Nós temos um lugarzinho aqui para sentar e descansar um pouquinho. Vamos lá. Depois a gente continua. Então, aqui é o centro do Celebration. Com a piscininha. Nós vamos passar lá perto daqui a pouco. A piscininha, na verdade, é uma fonte. E o cinema. E o centrinho aqui. Mais um pouquinho no centro. O Celebration. Café do Antônio. Bons restaurantes. Vida mansa. Aqui a gente pode convidar amigos para vir nessa mesa, ou naquelas de lá, também. E pede uma pizza. Come aqui. Com os amigos. E depois já joga ali. No cesto. E pronto. Está limpo. É só chegar cedo. Ali, olha. Ah, tartaruga que vocês não viram ainda. Ah. Uma já saiu para a água. E a outra está lá em cima. Está lá verdinha. Aquele verde mais escuro é uma tartaruga, tá? Acreditem. Tem uma tentando subir lá agora. E a outra que já está lá em cima. Ah lá. E agora... A piscininha. A música. Não sei se vocês estão ouvindo. E a piscina de criança. A menininha lá. Mandada na cabeça. Essas são as piscinas de criança. Porque assim não tem perigo delas se apogarem. Elas brincam à vontade. Com a água. E não se apogam. Ela está vendo uma tarde. Olha lá. E... Voltando para o carro. Aqui tem... Informações também. Você pode ir... Sobre as árvores. Além da sinalização. Tem banheiro público. E tem também... As... Sinalização das... Aqui é um outro bom restaurante. Daqui. Uma colúmbia. Olha. Vou ver se eu consigo... Olha lá. É um restaurante espanhol. O cheiro é muito bom. Mas eu ainda estou longe. Do meu carro. Vamos lá. Vamos caminhando. Voltando então... Aqui perto da quadra de tênis. Lá estão as primeiras quadras de tênis que a gente passou. E a primeira pontinha lá que a gente passou. E voltando agora pela rua. Nós vamos pela rua principal. Em vez de voltar por aqui. Bom. Cheguei no meu carro. Está aí. Vivo. E... De volta. Para a nossa casa agora. Descansar. Almoçar. Descansar. E depois... Para a piscina. Um abraço.